Música 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 E mi kuoka foia, o foca te holo, kifonu o laudo Oi ame, eu fefe nai, faka po, eu me ama mai E foleba, a kali polina, a pioneti, dote o foia Ma te ari, si o pusino, ho te ia, e rupulo to Atamai, e mi kuoka foia, o foca te holo, kifonu o laudo Atamai, e mi kuoka foia, o foca te holo, kifonu o laudo Atamai, e mi kuoka foia, 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 kifonu o laudo